Olá, eu sou César Augusto do Movimento da Transfiguração. Hoje, com esse vídeo, eu inicio uma nova série. Uma série sobre os fundamentos da vida espiritual. Aqueles fundamentos básicos, essenciais, termos, conceitos, que nós precisamos compreender para desenvolver uma autêntica vida espiritual. Vamos apresentar uma série que vai apresentar, por exemplo, o que é oração vocal, o que é oração mental, o que é lexo divino, oração contemplativa, oração litúrgica, o caminho da penitência, a cese. Esses termos que, normalmente, já ouvimos alguma vez e não conseguimos precisar. Exatamente o que consiste isso. E, muitas vezes, não conseguimos tirar o melhor resultado, o melhor fruto dessa compreensão para a nossa vida espiritual. Então, é uma série de fundamentos da vida espiritual. E terá como base sempre duas perguntas. O que é e como é? Por exemplo, esse primeiro vídeo é o que é a vida de oração cristã. O que é oração cristã? Em que consiste? No próximo vídeo, nós veremos como fazer a oração cristã, como participar da oração cristã, como vivenciar a oração cristã. E assim nós faremos, ou buscaremos, fazer em quase todos os nossos temas. Primeiro, saber o que consiste, o que é aquele termo, o que significa para a nossa vida, a teoria, o fundamento. E depois, como colocar em prática aquela compreensão na nossa vida espiritual. Para que assim a gente possa crescer com a nossa inteligência, compreendendo os termos da fé e da vida espiritual. E cresçamos também no nosso coração, na nossa vontade, aderindo e colocando em prática na nossa vida esses conceitos. Então, estaremos sempre sentados no que é e como fazer a oração cristã. Usaremos sempre, partiremos das Sagradas Escrituras, e como são os fundamentos da vida espiritual, onde nós vamos falar da oração, usaremos muito um texto, que é o texto da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sobe ao monte para orar. Mas, a partir disso, nós vamos, vamos dizer, usar a sinfonia das Sagradas Escrituras, do livro do Gênesis ao livro do Apocalipse, percebendo que, nas Sagradas Escrituras, se revela Cristo, e sempre foi um livro, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, como nós conhecemos, o livro dos orantes. Todos os grandes orantes buscaram nas Sagradas Escrituras, tanto o fundamento teórico, como o alimento espiritual, na sua busca pela face de Deus. E, claro, a partir das Sagradas Escrituras, daremos algum passo a mais, a partir da doutrina da Igreja, que foi se expressando por meio dos concílios, por meio de todo o magistério da Igreja, aquilo que nós conhecemos como a tradição, foi se desenvolvendo e se manifestando por meio do magistério, e especialmente usando os grandes mestres da vida espiritual. Augustinho, Santa Tereza, São João da Cruz, Santo Afonso Maria de Ligório, e tantos outros gigantes da nossa fé, que nos precederam, que tanto compreendiam o significado, o entendimento da vida espiritual, como também viveram e colocaram em prática. Tiveram essa sintonia profundamente refinada entre teoria e prática, que é o que nós desejamos, nessa série que nós estamos iniciando de Fundamentos da Vida Espiritual, aonde nós vamos buscar harmonizar a teoria do conhecimento, para que a nossa inteligência compreenda e, ao mesmo tempo, a vivência de um coração que busca a Deus com a sua vontade, obedecer nos mandamentos, servindo aos irmãos, numa oração autêntica, que faz com que nós cresçamos na comunhão com Deus e no amor aos irmãos. Nesse conhecimento que aquece o coração, o conhecimento da verdade, que aquece o nosso coração na nossa busca de Deus e no nosso serviço autêntico e verdadeiro aos nossos irmãos. Então, a primeira pergunta da nossa série é o que é a oração cristã? O que é que nós estamos dizendo quando eu digo que um cristão ora? O que consiste a oração cristã? E o que a diferencia de qualquer outra forma de oração das outras religiões? O que é específico daquilo que nós conhecemos como a oração cristã, católica, na compreensão plena dessa palavra? Então, vamos enfrentar esse primeiro tema. O que é a oração cristã? Primeiro, o primeiro termo, oração. O que é a oração? Ao pensarmos da oração, nós pensamos da busca do homem por Deus. E para vermos a busca do homem de Deus, nós iremos automaticamente em um ponto, que é, nas Sagradas Escrituras, a criação do homem. Nós vamos procurar Gênesis capítulo 1, o livro do Gênesis, é o capítulo 1, nos versículos 26 e 27. Nós vamos ver aquilo que é a definição da criação do homem a partir do capítulo 1. Nós sabemos que o livro do Gênesis tem duas narrativas da criação, no capítulo 1, que é centrada no poder da palavra de Deus, e no capítulo 2 do livro do Gênesis, que é mais centrada na formação do homem e da mulher. Então, o capítulo 1, versículo 26, diz Deus disse, façamos o homem a nossa imagem com nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras, e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus ele criou, homem e mulher ele os criou. Então, nessa narrativa, nós vamos ver que Deus cria o homem a sua imagem semelhança. Quando a gente lê o livro, o capítulo 1 do livro do Gênesis, nós vamos ver toda a narrativa da criação, no princípio, Deus criou o céu e a terra, reconhece quem é o criador e quem é a criatura. Depois vai falar do mundo visível, criou o céu, o mundo invisível dos anjos, criou a terra, o mundo visível, aqui da qual o homem é o centro da nossa realidade, da criação visível do homem. A partir daí, nós vamos dar um passo a mais. E nesse passo a mais, nós vamos compreendendo que o homem foi criado diferente dos outros seres, apesar de semelhante, por ter um corpo semelhante a um cavalo, a um cachorro, mas ele, ao ser criado a imagem e semelhança divina, ao ser criado a imagem e semelhança divina, significa que o homem ele detém uma inteligência, uma vontade, uma alma imortal. que já no Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai dizer que o homem foi moldado do barro e depois recebeu um sopro divino, esse sopro que simboliza a alma imortal, que o diferencia, que o faz, desejar contemplar a face de Deus. Desejo que? Um cachorro não tem, uma planta não tem, pior, ainda uma pedra não tem, mas o ser humano, por ter sido criado a imagem e semelhança de Deus, ele tem um desejo de buscar a Deus, um desejo de contemplar a face de Deus. A nossa alma imortal, podemos dizer, grita, geme, por ver a face de Deus. E isso é a característica de termos sido criado, a imagem e semelhança de Deus. sabemos que o homem, já é o Gênesis capítulo 3, ele pecou, e com o pecado ele se afasta, ele cria uma ruptura. E aí acontece uma coisa que é profundamente dolorosa na natureza humana. A natureza humana continua sedenta de Deus, porque ele é sedenta de felicidade. Mas com o pecado, ele rompeu a sua unidade com Deus, como usando a imagem, ele perdeu o caminho. Continuamos com o desejo de Deus, agora perdemos a capacidade de chegar a ele. E a coisa mais dolorosa do mundo é desejarmos algo que não somos capazes de possuir. É o sofrimento mais vão que existe no ser humano, desejar algo que não posso possuir. É igual aquelas pessoas que ele chama de amor platônico, de amar pessoas que ela nem conhece, a pessoa nunca vai saber o nome, ama um artista famoso e sofre, e tem ciúme. É uma coisa que, assim, é doentia. Mas isso é uma pequena imagem, o amor platônico é uma pequena imagem do sofrimento humano perante Deus. Com o pecado, o homem perdeu a sua capacidade de contemplar a Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele permaneceu sendo uma criatura imagem semelhante. Ferida, claro. Mas, com o mestre ferida, ele continuou ainda desejando a Deus, desejando aquilo que não consegue possuir. eu estou adiantando muitos temas e gostaria de deixar uma indicação que ajudaria muito a você compreender toda essa realidade da criação, a qual você pode, se você ainda não tem, você pode adquirir conosco, que é esse livro, que vai ajudar muito a você compreender esses fundamentos básicos, a criação, a obra da Santíssima Trindade. Que ele é um livro que são feita uma lexo divina dos três primeiros capítulos do livro do Gênesis. E aí você vai compreender a criação, a alma imortal do homem, o desejo do homem de Deus, depois o pecado original, as consequências do pecado original, essas consequências que nos criaram uma ruptura com Deus. E depois vem toda a promessa. nos Gênesis 3, 15, de que haverá, que chama-se o Proto-Evangelho, que é a promessa já da salvação que se dará na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vai se realizar de forma plena na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que acontece, é a obra da salvação. Então, a criação é toda a obra de redenção operada pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vai sendo compreendido a partir da criação. Então, se você deseja, se você ainda não tem esse livro, deseja adquirir e aprofundar esse tema, você pode entrar no site que a gente coloca aqui na descrição do vídeo. É o endereço do site do Movimento da Transfiguração. Nós temos lá uma loja virtual a qual você pode adquirir esse livro que vai dar esses fundamentos básicos da criação. Mas que ela se resume com uma frase. O homem foi criado por Deus e para Deus. E isso é nisso que consiste a alma da oração humana. Mesmo que o homem ferido pelo pecado ele vai desejar buscar a Deus. E é isso e essa é a experiência que nós vamos ver em todas as religiões do mundo. Por isso que todas as culturas e religiões do mundo haverá sempre uma religião. Mas se você pegar o seu livro de história lá os egípcios sempre vai estar lá o subtítulo a religião dos egípcios os sumérios os assírios o homem das cavernas qualquer coisa que você qualquer sociedade qualquer experiência humana ela estará sempre marcada por esse desejo e eu poderia dizer depois o pecado original é quase como uma saudade uma saudade de uma coisa que você perdeu o homem perdeu a razão da sua existência o homem foi criado por Deus e para adorar a Deus e é na adoração a Deus que o ser humano encontra a razão de existir e a sua felicidade por isso quando o homem busca a Deus em última instância ele está buscando a sua própria felicidade diz Santo Augustinho que a vida feliz é a oração ou a oração é a vida feliz a felicidade é o fruto de uma oração que encontra o Deus verdadeiro o adora o serve o obedece e se submete completamente a ele é a consequência disto é a felicidade por isso que a consequência do pecado é a infelicidade do ser humano porque ele se afasta de Deus então há no coração humano criado por Deus um desejo uma saudade um vazio do tamanho de Deus a oração é o grito do nosso vazio existencial por algo mas na verdade é por alguém que possa saciar essa sede essa poderíamos dizer sim é a frase que ficaria na história humana o que é a história humana esses milhares de anos que o ser humano está na terra a não ser uma dor e um grito um desejo de buscar a Deus e esta é a oração muitas vezes buscada de forma na maioria das vezes de forma errada buscada de forma alguma forma que tenta preencher o coração humano que vai dar mais angústia e sofrimento do que felicidade mas é um desejo autêntico o homem foi criado por Deus e para Deus e inquieto estará o coração do ser humano enquanto ele não repousar em Deus como diria também Santo Agostinho é essa essa busca de Deus autêntica verdadeira mas ferida por causa do pecado que é a oração a oração de qualquer ser humano em qualquer época de qualquer religião é uma é um grito dentro desse vazio existencial que é do tamanho de Deus que nada nem ninguém pode preencher por isso que todo homem reza reza quando sofre reza quando perde o ente querido reza quando sofre uma angústia reza quando se pergunta a razão de existir reza também quando está muito feliz uma mãe quando tem um filho coloca-se os filhos dela nos braços assim que nasceu a felicidade de tudo aquilo o ser humano a oração é este grito é esse reconhecimento que fomos criados para Deus e agora podemos dar um passo a mais que já compreendemos que a oração é a base constitutiva de todos os seres humanos criados por Deus que desejam a Deus e aí podemos dar um passo a mais do que é a oração cristã é a oração cristã ela se baseia nisso a sede que existe no coração humano porque o homem foi criado a imagem e semelhança divina esse sopro essa alma imortal que clama por Deus mas pela fé cristã nos foi revelado que Deus veio ao encontro do homem todas as religiões buscam a Deus a fé cristã católica é aquela que é a única que não busca a Deus por essência que foi buscado por Deus Deus veio ao nosso encontro você pode ver atrás aqui de mim este ícone que é o ícone da anunciação do anjo a Virgem Maria o anjo ele vem trazer a mensagem para a Virgem Maria que o Deus por qual todas as coisas foram feitas o verbo encarnado a sabedoria eterna o logos eterno do pai o filho eterno unigênito do pai vai assumir a nossa natureza humana e pede o sim da Virgem Maria é aquilo que nós chamamos o mistério da encarnação e o verbo se fez carne e habitou entre nós o verbo é quem é a segunda pessoa da Santíssima Trindade o filho que no ventre da Virgem Maria vai se chamar nosso Senhor Jesus Cristo aquele que vai depois morrer numa cruz mais atrás de mim que vai até o ícone da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo os mistérios centrais da nossa fé a qual Deus na pessoa do seu filho Jesus Cristo assume a nossa natureza humana assume a nossa natureza humana para romper a barreira primeiro do nosso pecado porque com o pecado o homem se afastou de Deus mas ele vem romper uma segunda barreira que é uma barreira de natureza se mesmo porventura meus queridos irmãos e irmãs nós não tivéssemos pecado se nenhum de nós tivéssemos essa experiência nem do pecado original nem do seu pecado pessoal de ter cometido mesmo assim entre Deus e nós existe uma diferença de natureza ele tem a natureza divina e nós temos a natureza humana e essa distinção é infinita nós poderíamos ter proximidade que essa proximidade perdemos com o pecado mas a comunhão a unidade a amizade não poderia acontecer porque como diz o princípio filosófico a amizade só pode existir entre iguais e quando o verbo se fez carne e assumiu a nossa natureza humana ele se tornou igual a nós por meio da sua natureza humana sendo possível assim a amizade com Deus e aí nós vamos descobrir o primeiro segredo do que é a oração cristã nós vimos primeiro o que é a oração a oração nasce pelo ato criador nós somos criados por Deus e para Deus mas a oração cristã consiste em percebermos que Jesus veio a este mundo assumiu a nossa natureza humana no ventre da sempre virgem Maria sendo plenamente Deus e plenamente homem ele traz do céu da trindade da eternidade o diálogo eterno do pai e do filho na força do Espírito Santo e traz para a terra e assim quando Jesus se dirige ao pai ele leva toda a nossa humanidade ele atraiu a si a humanidade a nossa humanidade faz parte da oração de Jesus e aí descobrimos o grande segredo da oração cristã a oração cristã é uma participação da oração de Jesus Cristo e para isso eu vou só ler o primeiro versículo da transfiguração de Jesus que nós estamos aqui com o ícone da transfiguração que vai nos conduzir durante toda essa série sobre os fundamentos da vida espiritual então vamos ler capítulo nove de Lucas Lucas capítulo nove versículo vinte e oito mais ou menos oito dias depois dessas palavras tomando consigo Pedro João e Tiago ele subiu a montanha para orar nesse versículo da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo está contido nele todo o mistério da oração cristã é um convite feito por Jesus naquele momento para Pedro Tiago e João mas hoje também a mim e a você para subir se afastar desse mundo pequeno que muitas vezes rouba o nosso olhar rouba o nosso coração ganhar dinheiro cuidar da saúde o trabalho para o lazer a gente vai a gente precisa em algum momento do nosso dia subir sair da planície sair dessas coisas comuns do dia a dia que são importantes são necessárias mas não são essenciais ele ele convida Pedro Tiago e João a subir e ele vai subir ao monte para orar a oração cristã é um convite para você se unir a Cristo e se dirigir ao Pai na força do Espírito Santo então poderíamos dizer que a oração cristã é tomar uma carona com a oração de Jesus por isso eu eu recomendo que vocês vejam uma série uma playlist que tem sobre a oração do Pai Nosso você vai ver aqui em cima essa série do Pai Nosso eu vou apresentar em vídeos curtos de cinco minutos cada pedido do Pai Nosso mostrando que em cada pedido do Pai Nosso que o Pai Nosso não é uma oração que a gente repete frases mas é uma forma de participarmos da oração que Jesus se dirige ao Pai por isso ele começa dizendo Pai Nosso na verdade ele está dizendo que naquela naquela oração você está unido a ele dirigindo-se ao Pai ele assume a sua natureza assume a sua história com as suas debilidades e fraquezas e se dirige ao Pai junto com você ele é o Pai nosso então nesta série você vai ver vídeos curtíssimos cada invocação do Pai Nosso como a participação da oração de nosso Senhor Jesus Cristo não uma frase que a gente repete mas uma forma de entrarmos rezarmos dentro do coração de Cristo então na verdade o que é a oração cristã é rezar ao Pai por Cristo com Cristo e em Cristo tudo isso na força na luz e na unção do Espírito Santo a oração cristã assume a oração humana como a todos os homens o desejo o anseio o vazio o grito o desejo de buscar a Deus mas preenche esse desejo com o único que verdadeiramente pode dirigir ao Pai chamando Deus de Pai e que no Pai Nosso Ele nos possibilitou a junto com Ele nele e com Ele chamarmos Pai Nosso que estás no céu então nesse primeiro vídeo eu apresento para vocês o que é a oração cristã no próximo vídeo eu apresentarei para você como fazer a oração cristã em que consiste quais são os fundamentos e como podemos exercitar peço a você que se não está inscrito nesse canal que você se inscreva nesse canal clique no sininho é muito importante o sininho que você vai receber as notificações todo o vídeo que nós lançamos dê o seu like neste vídeo para que mais e mais pessoas tenham acesso uma coisa que faz com que um vídeo seja mais visto no YouTube é que ele tenha comentários embaixo então se você gostou desse vídeo comente embaixo do que você gostou fale algo comente pergunte que nós também responderemos aqui também vocês vão poder ver as nossas redes sociais que você pode também nos seguir nas redes sociais assim você vai ficar mais atualizado em tudo que o movimento da transfiguração faz realiza e assim você terá parte maior com a nossa com o nosso apostolado então que hoje o nosso coração deseje no mais íntimo do seu ser por meio da ação do Espírito Santo da intercessão da sempre Virgem Maria a união com Cristo adorando ao Pai Amém Amém